Já tava na hora de pegarmos vocês Me solta! Me solta, gente! Eles já foram longe demais, onde colocaram o livro? Por favor, solta eles! Eles não sabem de nada! Seu desgraçado! Vamos lá, Ana! Você não quer assinar sua família, podia? Para com isso, por favor! Me fala, dona Ana! Onde está o livro? Eu deixo você sair daqui com vida! Eu não sei! Você sabe? Não! Pelo visto, vamos ter que estar aqui com mais um dia! Mas eu quero acelerar o começo! Pelo alto! Não! 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 Cala a boca! Não! 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 Não sabe onde está o livro mesmo? Vamos dar uma na vida! Não! Para! Para! Por favor! Por favor! Não vamos dizer onde está o livro? Mais uma! Espera! Espera! Não falo! Alana! 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 Você está com uma treze! Ai! Não, eu tenho que ir rápido! Porque o Efe já saiu da embaixada! O quê? Ele está indo para lá! Ele está indo para lá! Vamos! A gente tem que sair daqui! A gente tem que sair daqui! Como? Estamos presos! Alana! 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 Sai do! A gente tem que sair daqui! Antes que eles cheguem! Por favor! Vamos Voilà! Ah, porra!